Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Bom, hoje começa um novo quadro aqui no nosso canal. Papo sobre namoro com o pastor Josué Gonçalves. Espero que você não perca nenhuma reflexão, nenhum papo sobre namoro comigo, porque eu vou te dar orientações e instruções muito importantes. Toda moça, todo rapaz, quando vai namorar ou começa um namoro, quer instruções, quer conselhos, quer orientações. E é isso que eu vou estar fazendo aqui. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Sete princípios que devem orientar o namoro de um jovem, o namoro de uma jovem. Depois da conversão a Cristo, não existe uma decisão mais importante a ser tomada do que o casamento. Devemos admitir que o casamento é uma faca de dois gumes, ou seja, pode vir a ser uma grande bênção, mas também pode desestruturar pessoas pelo resto de suas vidas. O que vai decidir isto é a nossa diligência em submeter aos princípios e limites estabelecidos por Deus. Eu quero mencionar alguns passos que podem ajudar você que vai namorar ou está namorando a estabelecer, desde o namoro, bases firmes para a vida conjugal. Primeiro, entregar o direito de casar. É isso mesmo, entregar o direito de casar. Presta atenção, eu vou estabelecer isso mais na dimensão de um conselho. Abrir mão do direito de casar não quer dizer deixar de casar. A princípio pode parecer algo muito radical para se fazer, mas de fato a renúncia, apesar de ser um caminho estreito, é também o caminho mais curto e suave para se atingir um objetivo. Descansar sentimentalmente, mantendo-nos distantes da ansiedade e precipitação, ou seja, entrar no descanso de Deus é um autêntico estado de aprovação espiritual. A renúncia gera estas proporções de descanso e aprovação. Lembre-se, toda área de nossas vidas que não rendemos a Deus constitui uma brecha para que o inimigo, de uma ou outra maneira, tire proveito sobre nós, enganando, roubando ou até mesmo destruindo. Esta é uma das causas de presenciarmos tantos relacionamentos confusos onde as pessoas se encontram deprimidas e insatisfeitas sentimentalmente. Olha, um dos mais importantes caminhos que Deus estabeleceu para apleinar nossas vidas e nos conduzir ao que queremos é o direito de renúncia. Quando perdemos os nossos direitos para Deus, escute isso, quando perdemos os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser nossos. Quando damos a Deus tudo o que Ele pede, recebemos tudo o que Ele promete. Esta é a lei da conquista, subjulgar nossos direitos e desejos à vontade de Deus, confiando no seu caráter. Vemos de uma forma muito expressiva este princípio em ação na vida de Ruth. Lembra da história de Ruth? Esta pobre jovem, que acabara de ficar viúva, ao fazer um firme voto de fidelidade à sua sogra Noemi, ao povo de Noemi e ao Deus de Noemi, ela abriu mão de conseguir um marido em Moab, indo com sua sogra para Israel. É interessante notar como esta atitude liberou tão rapidamente esta área de sua vida. Pouco tempo depois, de uma maneira sobrenatural, Deus promove seu relacionamento com um candidato legítimo a tomá-la por esposa. Boaz veio a ser seu marido e redentor, que além de restaurar a sorte de sua sogra, foi uma cura para toda decepção e trauma conjugal que ela havia sofrido anteriormente. Com essa atitude, Ruth, uma Moabita, uma estrangeira Israel, teve seu próprio Davi o vez quebrado e se tornou parte da linhagem messiânica, vindo a ser bisavó do rei Davi, deixou uma descendência espiritual que não podemos dimensionar. Veja, tudo isto pelo simples fato de abrir mão do direito de casar. Espero que este primeiro princípio orientador para o namoro tenha ajudado você a entender muitas coisas. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Junte-se a milhares de pessoas que estão crescendo conosco. Olha, divulgue meu canal aí na sua igreja, no seu grupo, nos grupos do WhatsApp. Divulgue meu canal na empresa, na sua família. Juntos nós somos mais fortes, melhores e vamos mais longe. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão. É muito importante a sua participação aqui no nosso trabalho. Lembre-se, você é muito especial para Deus. Você nasceu para vencer. Um abraço e até o próximo princípio. Não perca o próximo vídeo.